Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Diário Planeta Alta. Mais um vídeo oferecido pela Epic Game, uma das maiores lojas de card games do Brasil. Referência em Pokémon e Yu-Gi-Oh! E agora está investindo bastante para se tornar também uma das maiores referências em Magic the Gathering. Então a gente vai ter muito conteúdo aqui sobre a coleção nova. A gente já teve um unboxing dos Commanders que saíram. Vai ter gameplay desses Commanders também. Se já não saiu gameplay por aqui, se tiver saído vai estar tudo aqui no card, beleza? A gente vai ter unboxing de Collector Booster, de Set Booster Box, de Draft Booster Box. Mas hoje nós vamos fazer um unboxing deste belo bundle. Bundle que recentemente foi um produto que eu voltei a adquirir, né? Por conta das modificações que a Wizards fez nesse produto, agregando um pouquinho mais de valor a ele. Eu vou mostrar para vocês aí rapidinho o que vem aqui dentro. E óbvio, dessa vez eu vou abrir as cartinhas. Da última vez reclamaram. Tiago, cadê o unboxing dos Boosters? Você não colocou? Colocou exclusivo para os apoiadores. Sim, rapaziada. Da última vez eu coloquei exclusivo para os apoiadores. Mas dessa vez eu vou fazer o unboxing completo aqui, beleza? Falando em apoiadores, rapaziada. A gente está aí numa missão de conseguir uma câmera nova para o canal. Então ó, eu vou mostrar para vocês aqui como é que está. Esse layout de tabletop, essa câmera aqui que está mostrando aqui esse bundle maravilhoso, não chega nem perto essa outra câmera que está aqui filmando, né? Então o que eu queria agora, o que eu quero agora na verdade, é tentar aproximar a qualidade dos unboxings, que é algo que eu adoro fazer. E com essa parceria com a Epic, com o apoio da Epic, a gente vai ter muito unboxing em toda coleção que for lançada. Eu quero trazer para o canal uma câmera um pouquinho de mais qualidade, né? Então, como que você pode ajudar? Se você quiser ajudar e puder ajudar, obviamente. Entra aí no link do apoia.se barra diário planinauta. Você vai conhecer lá diversos tipos de recompensas, né? Diversos tiers que você pode apoiar. Você pode apoiar a partir de R$1,00. E depois de cada tier tem uma recompensa ali específica, né? Você pode, desde entrar num grupo nosso de WhatsApp, é exclusivo para os apoiadores, até jogar um mesão de Commander comigo ao vivo na Twitch. E quem sabe depois até vir para aqui para o YouTube, né? Então, se você puder, obviamente, se você quiser, dá um pulinho lá. Conhece nossos planos. Toda ajuda é muito bem-vinda. Como eu falei, tem planos a partir de R$1,00. Tem maior galera que ajuda com R$1,00. E já está muito bom, né? O importante é fazer parte aí dessa comunidade. E eu espero que, muito em breve, a gente consiga investir aí em uma câmera nova para trazer cada vez mais qualidade para vocês nos conteúdos. Beleza? Então, sem mais de longas, de longas. Sem mais de longas. Vamos lá abrir. Esse aqui é legal que ele tem dois lados. Então, você pode ou abrir por aqui ou abrir por aqui, né? Vou abrir por aqui. Cadê? Esse aqui, ele não tem uma coisa que eu reparei em outras boxes, que eu vou mostrar para vocês depois. Dominária veio aí com um detalhezinho muito bacana, né? De trazer uma nostalgia em alguns produtos, em algumas caixas de produtos. Eu vou mostrar para vocês depois. Essa aqui é a caixa do Bundle, né? Que ela vem com esse belo, como diz a Camila, símbolo de Planeswalker do Romero Brito, né? Eu achei isso um absurdo. Se você também achou um absurdo a Camila ter dito que isso aqui é o símbolo do Romero Brito, deixa nos comentários, tá? Mas, ó, a ilustração fantástica, né? Mostrando o Ajane de um lado, né? E do outro lado, a maravilhosa Liliana. Eu não sei como que eles se encontraram na lore, né? Eu acredito que nem existiu essa parte deles dois se encontrando na lore, mas tudo bem, né? Delírio aí da Wizards. Mas botaram aí esses dois personagens que são muito importantes para o Magic. Uma pela história como um todo, né? Do Magic até hoje. E o outro principalmente por conta da história de Dominária. Temos aqui essa caixinha que é o que faz, né? O Bundle ficar um pouquinho maior ali, né? Do tamanho da caixa total. Tem esses destacáveis. Inclusive veio essa maravilhosa ilustração da Shana, né? Da Magali Vulleneuve. Melhor artista. Tem os marcadoresinhos. Aqui nosso querido Jodá e a nossa querida Jaya que Deus a tenha. Ou sei lá quem, né? E mais marcadoresinhos. Beleza. Aí aqui, ó. Nós vamos ter essa caixinha muito boa. Eu adoro essa caixa, tá? Essa caixinha aqui pra mim. Tem um dadão que eu vou mostrar pra vocês com calma agora. Mas essa caixinha aqui é algo que eu adoro porque é onde eu consigo guardar as coleções. Então, por exemplo, depois que você abre isso aqui, você vai ter um monte de cartinha. Então você pode meio que organizar aqui. De repente aqui deixar as melhores cartas. Às vezes eu uso isso aqui pra deixar alguns decks de Commander que eu ainda não comprei. Como fala? Que eu ainda não comprei deck box. A gente vai ter aqui, olha só, pessoal. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, sete boosters, tá? De dominária unida dentro dessa box. E aqui nós vamos ter terrenos, né? Terrenos normais. Ah, Thiago, eu tô começando o Magic agora. Esse produto é bom pra mim? Se você estiver começando o Magic agora, já tem um deck ou dois decks, sei lá. Mas já tem algum deck que você consegue jogar. Mas não tem uma coleção legal ainda. Essa caixa é legal porque ela vai te trazer várias cartas pra sua coleção. Então ela te traz terrenos. Então, pô, principalmente pra quem tá começando, né? Ter terrenos ali é bom pra você poder montar os seus decks, né? Então você vai ter terrenos. Terrenos normais. Ah, mas, Thiago, eu já tenho muito terreno na minha coleção. Eu sempre jogo, já jogo há anos esse jogo. E pra mim esses terrenos aí não vão servir pra nada. É, e aí foi por isso que a Wizards espertamente colocou aqui. Eu tô tentando causar o mínimo de impacto possível nas embalagens, mas enfim. E é por isso que a Wizards colocou aqui, já vou falar sobre essa carta, os terrenos FOIO, meus amigos e minhas amigas. Exatamente. Pra quê? Pra atacar os jogadores que estão começando e precisam, né, de uma pool de cartas legal. Então você tem os terrenos básicos aqui. Mas também aquele jogador, aquela jogadora colecionista ou pimposo, né? Pimposo e pimposa. O que é o pimposo? Aquele que gosta de deixar as cartinhas brilhando, os decks brilhando, né? Eu não vou falar nada mal dessas pessoas, porque talvez eu seja esse tipo de pessoa também. Eu adoro. Agora aqui fica uma pequena crítica, né? Principalmente uma crítica porque eu sou fã, né? Uma crítica completamente enviesada. Nessa coleção aqui, saíram aqueles terrenos lindos, vitrais, ilustrados por nada mais, nada menos do que a Maga Livle Neve. Então, eu acho que o fato da Wizards não ter colocado esses terrenos vitrais no bundle, eu acho que foi um grande vacilo por parte da empresa com relação aos fãs, né? Honestamente, eu acho que dificultar o acesso a esses terrenos é um grande erro, uma grande besteira, na minha opinião. E eu, como fã, obviamente, né, que quero colecionar esses terrenos, que, cara, quero ter esses terrenos foios, etc., eu fico muito triste porque eu poderia, por exemplo, adquirir bundles, pegar um, dois, três bundles pra mim, imagina só, só pra ter esses terrenos. Enfim, eu imagino que eles gostariam que um fã de Magic comprasse mais de um, não apenas um bundle. Já pensou comprar dois, três bundles cada fã aí? Enfim, mas é a Wizards, né, de vez em quando ela faz umas coisas que a gente não entende muito bem. Essa daqui é a carta promo, tá? Todo bundle vem com uma cartinha promo. O que é uma carta promo? Ela vem com uma arte diferente da arte da coleção, e ela vem foil também, tá? Esse aqui é o Herd Migration, custo 7, você cria uma besta 3-3 pra cada tipo básico de lentes que você controla, ou você pode simplesmente pagar dois, descartar ela, procurar seu terreno pra uma, é, terreno básico, revelar e colocar na sua mão e ganhar 3 de vida. Eu gosto muito desse tipo de carta, porque ele te, né, ele te dá alternativas, né? Se no começo do jogo você tá meio zicado, zicado aí, tá complicado, você pode buscar seu terreninho, e no fim do jogo, se você compra essa carta, você tá cheio de mana lá, você só faz ela e bota um monte de besta na mesa. É, bacana. Não acho que vai ser uma carta que vai ver jogo no T2, né, no formato padrão, ou qualquer outro formato construído, mas sempre tem uma possibilidade de a gente colocar, é, esse tipo de carta em algum dos nossos commanders, né? E aí quando vem uma arte diferente e foil, né, dá um prazer a mais. Aqui eu tenho o dado, esse dado tá muito lindo, tá? Olha, olha esse, parece um, parece uma pedra preciosa, né? Uma coisa meio que de mármore, marmorizado, um azul, nossa, um azul piscina, com os tons mais escuros e os detalhes em dourado dos números, né? Eu achei lindo, lembrando que esse dado aqui, ele é sequencial, né? Então, a gente usa muito esse dado pra marcar vida, normalmente não usa muito pra, quer dizer, não se use, não use esse dado pra jogar RPG, tá? Pelo amor de Deus. Enfim, a não ser que, né, vocês não se importem de ter um dado meio que, quase que um dado aí é manipulável, enfim. Mas tá muito lindo esse dado, pra quem gosta aí desses detalhes aí do Magic, muito bom. E agora, nós vamos pra melhor parte, obviamente, né, que é a parte de abrir os boosters. Aí aquilo, ah, Thiago, posso abrir uma Liniana nesses boosters? Pode. Posso abrir uma Show Dread? Pode. Posso abrir uma Jane? Pode. Aqui você pode abrir cartas da coleção toda, você pode abrir, de repente, os terrenos, né, foil da, os terrenos da Magali Villeneuve normal ou foil, é, tem muitas possibilidades. Esses boosters são feitos pra quem gosta de apreciar, tanto que eles vêm com 12 cartas, né, eles não têm 15, como é um booster de draft normal. Eles vêm sempre com uma arte, uma carta de arte na frente, eu particularmente adoro, então aqui, ó, por exemplo, essa aqui é aquela carta daquele encantamento, né, muito legal, e eles vêm com várias possibilidades. Esses boosters aqui, a gente pode abrir até, sei lá, 3, 4 raras. É muito difícil, mas não é impossível, tá? Então, tem sempre chance de a gente abrir cartas de vitral, né, então, tem um slot aqui das cartas de vitral, elas podem ser incomuns, ou, olha lá, eu já dei um spoilerzinho ali, provavelmente é uma carta em comum, né, é a Queen Alenal, gosto muito dessa carta pro, pro limitado, né, então, aqui, ela poderia ser uma carta rara, se eu não me engano, ou aqui, no caso, a gente abriu aqui, o Rata, como é que é o Rata Naba, Rata Naba? Rata Drabik of Urborg, é o lendário zumbi, pra deck de zumbi, isso aqui é maravilhoso, ó, olha que bacana, abrimos dois vitrais, uma em comum e uma rara, então, provavelmente a gente vai abrir mais uma rara aqui, ou uma mítica, rapaziada, meus amigos, a Janinho no primeiro booster, olha que beleza esse Ajane, não é o firexiano, mas já tá muito bom, e aí, vocês acham que essa carta vai ver jogo? Eu tô doido pra abrir uma Lilianinha, mas, pô, já abrir um Planeswalker, num bundle de oito boosters, é muito bom, né? E aí, uma cartinha foil, todos eles têm, se eu não me engano, todos eles têm um foil no final também, que também pode ser rara ou mítico, então, você tem a oportunidade, de repente, de abrir três, três ou mais, acho que, assim, probabilidades boas é de abrir três, abrir no Vitral, abrir no slot mesmo, de rara ou mítico, e no foil ainda, bom começo aqui, de booster, né, pessoal? Vamos lá, depois a gente vai abrir aí, pra ver qual que foi o melhor, vamos fazer uma análise, eu sempre gosto de fazer uma análise, né? E aí, e aí, é, vem uma pergunta que também, a gente sempre se faz, né? Vale a pena comprar esse tipo de material? E aí, eu sempre falo, cara, vai depender muito, vai depender muito do que, de que tipo de jogador você é, jogador ou jogadora, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu adoro, colecionar carta, adoro abrir produto selado, então, olha aí, o terreninho da Magali Vileneve, coisa linda, podia ser foil, né, mas tudo bem, já, já é um terreno da Magali, já tô feliz, então, assim, você tem que pensar, é, o que que você quer pra sua coleção? Ah, não, Tiago, eu gosto de colecionar, eu gosto de ter as cartinhas, eu gosto de juntar, e aí, de repente, ter boa parte da coleção, gosto de ter cartas foil, gosto de ter cartas de versões alternativas, então, o bundle agora, trazendo esse set booster, ele te dá essa probabilidade maior, né? Ah, não, Tiago, eu gosto muito de jogar draft, cara, eu queria comprar, aí, uma box, pra poder chamar uma galera aqui em casa, e a gente fazer uns drafts aqui, muito legal, um sábado à noite, passar o sábado à noite todo, então, a draft booster box é muito melhor pra vocês, do que, por exemplo, um bundle, né? Meu Deus, meu Deus, o que que foi isso? O que que foi isso? My people, my people, o que que foi isso? O que que foi isso? Sério, sério, gente, um segundo, Planeswalker, e ele veio de cabeça para baixo, isso aqui não faz o menor sentido, full art ainda, gente, gente, será que ainda tem o slot da Haro Mítica? Meu Deus, ainda tem o slot da Haro Mítica, que não vem de cabeça, cara, eu fico imaginando o funcionário, o, o Umpa Lumpa, é, é, montando o booster, e, de repente, tá lá cansado, né? Jornada de trabalho, né? Intensa, de 12 horas, aí, montou o booster, botou a cara de cabeça pra baixo, muito bom, cara, ai meu Deus, eu amo a wizard, e ai por ultima, Roninha foi, nossa, que booster bom também, velho, nossa, que booster muito bom, muito bom, esse, The Filer aqui, né? Eu tô querendo muito, o The Filer branco, pra minha coleção, né? Será que eu tenho sorte, de abrir um The Filer branco, aqui nesse? Não, mentira, eu queria muito abrir ali, se eu abrir uma Liliana aqui, nossa, velho, velho, então, mais uma arte aí, e, e as vezes pode até vir uma arte assinada, que aí deixa a carta valendo até mais, caiu um negócio aqui, mano, depois eu vejo aqui, o que que é, caiu um papelão aqui, então assim, é, ah, Thiago, eu queria, não, eu, eu, eu queria, é, gastar dinheiro mesmo, mas eu quero ter só carta brilhosa, full art, mais chances de abrir cartas raras e míticas na coleção, o que que eu compro, aí você tem que ir pro Collector Booster, tá, aí você pode abrir uma, uma box de, de booster de colecionador, inclusive teremos unboxing aqui no canal em breve, de uma box de booster de colecionador, e aí, é, com certeza você vai ter a chance de abrir coisas muito mais preciosas aí, é, do que, por exemplo, o Set Booster, mas o Set Booster, ele é muito bacana também, eu acho que foi, foi uma, no começo eu fiquei bem, bem receoso, tá, Threats Undetected, tá, esse booster já, essa carta é muito boa, é, eu acho que ela vai ver bastante jogo, tá, né, obviamente no Commander ela é interessantíssima, mas acho que ela tem bastante possibilidade de ver jogo até mesmo no Standard, né, é, e aí um Jodas Codex Foil, bacana, bacana, não, obviamente depois que você abre dois boosters, um tem uma Jane, e outro tem um Karen de cabeça pra baixo, é, é, é difícil igualar, né, a qualidade, mas enfim, é, eu gostei muito, assim, no começo eu fui um pouco, um pouco contra, um pouco receoso, olha, essa, esse booster aqui tem uma carta da Delicite, Delicite é uma lista de cartas, aí, da Wizards, que eles colocam especiais, é raríssimo, é tipo, é bem difícil de se abrir, mas normalmente num bundle, assim, que você abre oito, é, é bem, é bem ok, você abrir pelo menos uma, Delicite, o meu grande problema com a Delicite, ai, olha que coisa maravilhosa, imagina abrir uma Liliana dessa arte, ai, Jesus Cristo, imagina abrir uma Liliana dessa arte nesse bando, não quero nem pensar isso, mas enfim, é, eu acho assim, é, eu fiquei um pouco, oh, meu Deus, uma Liliana e um terreno da Magali Vleneve, foio, gente, gente, eu tô, o meu, e ainda tem a carta da Delicite, meu coração tá palpitando, então assim, no começo eu fui bem reticente com relação a esse tipo de booster, era mais um tipo de booster, mas agora, eu, 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 eu dei meu braço a torcer, e hoje eu gosto bastante desse produto, e inclusive, é, acho bem legal ter esse tipo de produto em, em dominária, né, é, mas como eu tava falando, a Delicite, né, a Delicite é uma, é uma lista de cartas aí, que eu, infelizmente, eu acho que, é, ela é muito boa pra algumas pessoas que tem muita sorte, e ela é muito ruim pra pessoas que tem pouca sorte, e aí, você dá sorte de abrir uma carta da Delicite, só que é uma carta que não vale nada, eu, eu realmente não entendo porque que a Wizards faz isso, isso me deixa bem, bem triste, bem chateado, as cartas da Delicite podia ter, sabe, não precisavam ser todas, é, cartas absurdas de caras de 100, 200, 300 reais, mas podiam ter uma certa jogabilidade mínima, pelo menos, sabe, e tem cartas que a gente abre que, não fazem o menor sentido, não são cartas raras, não são cartas, raras no sentido de, difíceis de se achar, não são cartas caras, não são cartas, né, que necessitam, é, jogabilidade, né, é, a gente abriu dois Balmour, né, um normal e um Vitral, e agora aquela Liliana que a gente abre agora, hum, nossa, bem, bem distante de uma Liliana isso aqui, é uma carta rara, caudic transformation, que, essa carta é engraçada, ela é engraçada, mas ela não, enfim, não, não é grande coisa não, e agora a carta da Delicite, será, será que a gente abre uma cartinha, cara, eita, frame, não, pera, que susto, eu achei que pudesse ser uma carta de legend, mas calma, achava, as cartas de legend só vem no Collector Boost, nossa, a gente vai abrir duas caixas de Collector Booster Box, será que a gente abre uma caixa de legend, uma carta de legend, aqui é apenas um Elephant Grass, olha, vamos lá, eu vou até ler isso, Elephant Grass, custo 1, encantamento, é, upkeep, manutenção cumulativa de 1, então toda manutenção você tem que pagar 1, na segunda manutenção você paga 2, depois paga 3, vai se acumulando, as criaturas pretas não podem atacar você, as criaturas que não sejam pretas não podem atacar você, a menos que o controlador pague um adicional de 2 pra cada criatura atacante, eu não sei o quão cara essa carta, essa carta, se não houvesse o custo cumulativo dela, ela seria surreal de boa, eu nem conhecia essa carta, pra ser muito honesto, se você conhecer, deixa aí nos comentários, mas, depois eu vou fazer uma pesquisa pra ver se essa carta tá cara, é bem provável que possa estar, por ser de visões, né, mas enfim cara, não é uma carta que por exemplo, eu colocarei em nenhum deck meu hoje, saca, então é isso, é isso, isso é deliste, sabe, tipo, era pra ser algo extremamente, é, animador, e, e, e acaba hoje sendo uma ferramenta que na minha opinião, é uma ferramenta de, de, desânimo, olha, só por falar em deliste, veio outra, como que você sabe, Tiago, que é da deliste, que normalmente no último slot, vem a propaganda, e aí quando é uma propaganda, aqui atrás ela não é o fundo de carta normal, é, do médio, olha que beleza, uma carta de arte assinada, essas que vem assinada valem mais, tá pessoal, então, é, opa, e um, e essa, inclusive essa meri aqui, é uma carta, tá dando o que falar, hein, o pessoal tá falando que essa carta aqui vai, vai, vai ver bastante jogo, é, fiquei curioso, pantanofoio, é, mais uma, mais um terreno foil, né, legal, é, o legal é isso, né, que mesmo você não abrindo um terreno full art da Magali, ainda tem bastante chance de você abrir um terreninho foil, mesmo que seja um foil normal, né, se você não gosta aí, realmente, não sei se esse é um produto muito pra você, mas se você é, é, é igual a mim, gosta bastante desse tipo de, de, de carta diferente, que brilha, né, então talvez aí, esse seja um produto bem, bem indicado pra você, uma rada, Guardian of New Benali, eu gosto bastante dessa carta, eu já abri duas, né, dela, ah, e eu quero tentar fechar pelo menos o set de, de quatro cartas dela, porque eu acho que ela vai ver jogo no T2 sim, e possivelmente até, talvez encontre um joguinho aí, no, opa, olha que bustezinho bom, hein, talvez encontre um joguinho aí também, no, no Pioneer, quem sabe, cara, uma Joyra foil, maravilhosa, ou seja, duas cartas raras num booster só, e, ainda tem agora a Deluxe, será que, outra carta verde, ah, é só porque eu odeio jogar de verde, e, Jugan, The Rising Star, essa veio lá direto de, Modern Masters, né, que já era um reprint, de, se não me engano, no Kamigawa, custo seis, cinco, cinco voar, quando ela morre, você distribui cinco marcadores, entre qualquer número de criaturas, é, interessante, não, outra carta que eu acho que não valeria a pena, está na Deluxe, não acho que essa carta é tão, né, mas ó, é um booster de três raras, não dá pra se reclamar desse booster, né, um booster de três raras, enfim, vamos pra esse boosterzinho agora, nossa, dois Planes Walkers, gente, eu acho que não tem como reclamar muito desse bundle até agora, tá, pra ser muito honesto, dois Planes Walkers, ou seja, duas cartas míticas nesse bundle, duas cartas da Deluxe, e, e, enfim, outros dois boostersinhos bem legais, olha aí, essa arte desse mago tá muito bonita, olha, mais um Pântano Foio, caraca, esse, esse bundle é o bundle dos Pântanos, 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 só não vê a Liliana, né, a Trevosa dos Pântanos aí, podia ter vindo aí, pra gente fazer, pra gente fechar aí esse bundle com três cartas míticas, já pensou? Eu acho que, eu acho que seria um caso a ser estudado, um bundle com três míticas, sendo que as três são, sendo Planes Walkers, né, olha, falamos da Meria, e abrimos uma Meria, de arte, né, a arte alternativa dela, né, de Vitral, e, cara, que carta linda, se fosse Foio, seria mais linda ainda, né, ó, vira, vira um artefato desvirado, pra adicionar uma mana verde, e vira dois, é, artefatos que não sejam tokens, que você controla, e exila a carta do topo, você pode jogar esse turno, essa carta, o pessoal tá falando muito bem dela, muito bem dela, provavelmente vai ser um commander bem chato, ó, outro Herd Immigration, que é a carta que a gente abriu, né, no, na, é a promo do bando, né, inclusive, eu acho que a Meria foi melhor do que ela, e, um Aggressive Sabotage aí, como Foio, bem, eu aqui vou deixar a Meria por cima, porque, de verdade, de verdade, eu achei que, esse, essa Meria foi melhor do que a carta, em tese, a carta rara oficial do booster, né, gostei, mais um booster bom, olha essa, chana de vitral, que bonita, muito linda, ai gente, esse é o tipo de produto pra pessoas igual a mim, se você é uma pessoa igual a mim, você olha e fica apaixonada pela carta, é isso, set booster, o bundle é feito pra vocês, entendeu? fora que você vai adicionar aí muitas cartinhas pra coleção de vocês, será que ainda, será que ainda, eu não sei, depois de abrir dois Planets Walkers, assim, eu não sei se, a gente pode esperar mais, muita coisa, boa, sabe, eu acho que agora, ó, phase in off of all fear, a global, azul, né, destrói todas as criaturas, pra cada criatura destruída, o controlador faz um Freak Seno 2-2, né, você, pode, dar phase out, outra permanente, que ela não volta enquanto o Zalfi estiver no campo, é bem legal essa carta, eu acho que pra Commander, essa carta é bem, bem, bem legalzinha, mano, e, olha que beleza, um terreninho, foio, beleza, não, não, é, ok, bacana, se você joga com umas bases de banda mais budget aí no Commander, igual a mim, lembrando que esse terreno, ele tem os dois tipos, então, as cartas que buscam tipos, né, tem, por exemplo, uma carta que ela é, é, é muito icônica do, do, do Commander, né, que é o Farseek, Farseek, busca longínqua, ela busca, os quatro tipos de terrenos básicos, menos a floresta, então, se você for atrás de uma ilha, você pode pegar essa carta, mesmo ela sendo uma floresta, porque você está indo atrás da ilha, e aí você bota na mesa, uma cartinha que gera duas cores, é um terreno que gera duas cores, último booster, pessoal, último booster, abrindo aqui, com essa bela arte, né, bonita, as artes dessa coleção estão espetaculares, terreninho normal, sem se foio, mais um terreninho, as artes dessa coleção estão maravilhosas, vamos ver, será, será que nesse último booster tem alguma coisa aqui, eu acho que de todos os boosters, só um, só um desses oito boosters até agora, eu não gostei, tá, de todos eu gostei, teve uns que eu gostei muito, vamos ver se isso aqui está a altura, tem duas vitrais, agora vem a, ó, a Nemata, ok, uma carta interessantíssima, para quem quer jogar aí, de repente, Commander de Saprófitas, eu sei que meu amigo Henrique, da Black Air Lotus, tem o Commander de Saprófitas, talvez essa carta caiu com uma luva no deck dele, né, bacaníssima essa carta, vamos ver a foio, ó, foi um Death Bloom, né, cartinha também que, olha, acho que é bem honesto também, alguns commanders, hein, os commanders mais budgetzinho, vira de lá uma manda de qualquer cor, e esse aqui, pessoal, foi o nosso resultado final, aqui, do, do nosso unboxing, né, da, das, da, dos boosters, né, dos sete boosters, é, de, ah, dominário unido, esse bundle aí, que a Epic Game, mandou, pra gente produzir esse contudo legal pra você, um Ajani, um carne de cabeça pra baixo, um booster aqui com três raras, dizendo uma da, da Delice, né, uma Jorah Foy, uma Guardiã de Bernalha, um booster com duas raras, mas, a, a Meria, arte alternativa, que acho que é o que mais me chamou atenção, esse aqui também, né, com a, só veio uma rara, mas tudo bem, é, ameaças não detectadas, se não me engano, acho que é uma carta muito boa, e esse aqui que veio com o, The Facing of Zalfir, um, um encantamento de saga muito interessante, e aí, eu acho que, de ponto fraco, ponto baixo, na verdade, foi esse booster que veio com a carta da Delice, que eu, eu particularmente não conhecia, não conheço, não sei se custa caro, deixe nos comentários, para saber se custa caro, e se eu estou, coitado, subvalorizando, esse booster aqui, às vezes esse booster foi o mais caro, ah, mas veio, ó, não, tudo bem, eu vou, eu vou falar para vocês, esse booster aqui, das cartas que vieram dele, eu acho que, as duas primeiras foram que eu mais amei, a Fuarte da Liliana, a arte da Liliana, né, a alternativa, e o terreno Fuarte da Magali Virenei Foio, então assim, eu não vou reclamar desse booster, tá pessoal, não vou reclamar, as cartas em si, eu não gostei, mas a carta da arte, e o terreno da Magali Foio, foram sensacionais, E aí pessoal, espero que vocês tenham curtido muito aí, esse unboxing, né, lembrando que a gente só está fazendo esse conteúdo, graças a Epic, né, a mais nova parceira do canal, se você é de São Paulo, ou se você vai visitar São Paulo, você tem que dar uma passadinha lá na Epic, ela fica na Liberdade, que é um dos bairros mais legais aqui em São Paulo, onde a gente tem uma gastronomia asiática incrível, então, é uma ótima oportunidade para visitar um lugar muito bacana, comer uma comida muito boa, e ainda dar um pulinho na Epic para se divertir, para conhecer a loja, a loja é muito grande, a loja é muito bacana, e eu provavelmente vou estar bastante lá na loja, de agora em diante, jogando bastante Commander por lá, quando voltarem os torneios, eu provavelmente vou estar nos torneios, principalmente os Pioneers da loja, então vocês vão poder me encontrar lá com bastante frequência, não deixem de conferir, se vocês ainda não conhecem a loja, se são de São Paulo, não deixem de dar um pulinho lá na Epic, se vocês não são de São Paulo, ou até são de São Paulo, e ainda não conhecem a loja digital, o site deles, está aí, o link está aí na descrição, epicgame.com.br, vocês vão ver lá várias promoções, os produtos selados deles, tem uns preços muito, muito competitivos com o mercado, e os produtos avulso, as cartinhas avulso, Tiago, eu amei esse carne, Tiago, eu quero esse carne, meu Deus, Tiago, me dá esse carne, gente, esse carne em breve, vai estar lá na loja da Epic, você pode usar o código PLANINALTA, e comprar esse carne, com 5% de desconto, olha que beleza, então, queria mais uma vez, agradecer muito a Epic, por esse produto, para a gente poder produzir esse conteúdo, em breve teremos muito mais conteúdos como esse, então, não deixa de se inscrever no canal, se você não é inscrito ou inscrita, se já é inscrito ou inscrita, ativa o sininho, para não perder as notificações, porque o YouTube não ajuda muita gente, e para dar aquela moral a mais, deixa aquele likezinho, deixa um comentário aí, o que vocês acharam desse booster, qual foi a carta que vocês mais gostaram, para a gente poder trocar uma ideia, beleza? É isso, vou ficando por aqui, grande beijo no coração de vocês, e até a próxima, valeu!